Próxima pergunta, doutor Walter, é possível ir como turista e entrar com o processo de EB3? É possível, só que a pessoa tem que ter conhecimento do processo EB3, por quê? Porque ele não é um processo que você inicia hoje e já te dá status legal, ele é um processo relativamente, eu não vou dizer lento, é um processo que tem várias fases, é um processo complexo e que você tem que saber o exato momento que ele vai afetar o seu status imigratório. Então, vir de turista não impede que você tenha um processo de EB3 no futuro. Porque o EB3, inclusive, quem aplica é o seu empregador, é aquele que oferta o emprego e o estrangeiro toma a ciência do anúncio, se habilita para esse emprego e acaba sendo selecionado. E aí segue a aplicação dele de residência permanente. Agora, o status de turista, né, da entrada dele é válido por seis meses. Um EB3 que você inicia agora, assim, de solicitar determinação de salário, fazer os anúncios, etc, ele demora uns 20 meses para terminar no departamento de trabalho. Depois disso é que passa para a etapa imigratória. Então, você não pode ficar aqui 20 meses de turista só estendendo, você vai ter problema. Então, cuidado com a terminologia, porque, em termos gerais, óbvio, você pode entrar de turista, você pode mudar o seu status, se assim for o seu desejo posterior, e pode, eventualmente, mudar ou ajustar status para residente permanente via EB3, desde que preencha os requisitos legais de ajuste de status, que não tenha ficado ilegal, e que tenha cumprido com todos os requisitos dos vistos que você anteriormente teve. No meu exemplo, turista e depois estudante. Tá aí, ó. Muito legal. Obrigado, Walter Santos. Obrigado, Walter Santos.